Declarou-se, portanto, desde que começaram a aparecer os sintomas do que quer que fosse entre Vidinha e o nosso hóspede, guerra de dois contra um, ou de um contra dois. A princípio, foi ela surda e muda. Era guerra de olhares, de gestos, de desfeitas de máscaras, de maus modos de uns para com os outros. Depois, seguindo o adiantamento do Leonardo, passou a aditérios, a chasques, a remoques. Um dia, finalmente, desandou em descompostura serrada, em ameaças do tamanho da torre de Babel, e foi causa disto ter um dos primos pilhado o feliz Leonardo em flagrante gozo de uma primícia amorosa, um abraço que, no quintal, trocava ele com Vidinha. — Aí está, minha tia, dissera enfurecido o rapaz, dirigindo-se à mãe de Vidinha. — Aí está o lucro que se tira de meter-se para dentro de casa um par de pernas que não pertence à família. — Onde é? Onde é que está pegando fogo? — disse a velha, em tom de escárnio, supondo ser alguma asneira do rapaz, que era em tudo muito exagerado. — Fogo! — replicou este. — Se ali pegar fogo, não haverá água que o apague. — E olha o que lhe digo, se não está pegando fogo, está se ajuntando lenha para isso. Vidinha, que vinha chegando nessa ocasião, tomou a palavra e falou durante meia hora sem interrupção, soltando contra os dois primos, pois que o outro já tinha também intervindo, uma tremenda catilinária em que a palavra qual foi repetida enorme número de vezes. Leonardo teve também de defender-se e falou pelos cotovelos. As duas velhas acompanharam aos quatro, seguidas das outras duas moças, que metiam também de vez em quando a sua colherada. Seria inútil a tentativa de queremos repetir as palavras textuais de cada um dos faladores. Isso seria coisa pouco mais ou menos semelhante a querer contar-se numa tempestade os pingos de chuva que caem. Só quem já teve ocasião de assistir pode bem avaliar o que era, e talvez ainda, é uma dessas brigas no interior de uma família. Todos falam há um tempo, esforçando-se cada um por falar mais alto do que todos os outros. Ninguém parece atender as desculpas que se apresentam, nem as recriminações que se fazem. E, entretanto, de minuto em minuto, cada qual, tomando mais calor, se julga dobradamente ofendido. As juras se cruzam, as ameaças se chocam. Não fica no dicionário termozinho de escolha que não sai à frente. Umas questões trazem outras, estas ainda outras. Recorre-se às ofensas passadas, presentes e futuras, para fazer-se carga aos adversários. Tudo, enfim, se diz e nada se consegue. A briga dura muitas horas, ao termo das quais os contendores, fatigates, sed, non-saciates, abandonam o campo, ficando mais encarniçados uns contra os outros do que estavam em princípio. E se, por acaso, tocando já em retirada, algum ousa ainda soltar uma derradeira imprecação, pega de novo a coisa e dura ainda por um pedaço. As mais das vezes fica tudo em palavras. Desta vez, porém, não sucedeu assim. Um dos primos, que era esquentadete, avançou para o Leonardo, depois de lhe ter mandado, como batedor, uma grande injúria, e deu-lhe dois safanões, agarrando-o pela gola da camisa. Leonardo, que neste mundo só tinha medo do pai, reagiu contra o agressor. As duas velhas e Vidinha, tentando apartá-los, não faziam mais do que romper-lhes a roupa e aumentar-lhes a raiva. As demais pessoas ocupavam-se em bater nas paredes e chamar os vizinhos. Lutaram os dois por algum tempo, sem que disso resultasse acidente grave para nenhum deles. E, afinal, apartaram-se. Leonardo, apenas se viu livre do seu adversário, foi querendo pôr-se no andar da rua. Pesava, sobre o infeliz desde criança, uma espécie de sina de judeu errante. As velhas, que em todo barulho tinham tomado partido dele, não consentiram, porém, nisso. Alegaram que estavam em sua casa e podiam mandar como quisessem. Leonardo insistiu, apesar disso, e apesar dos roubos de Vidinha. Porém, no momento em que tentava abrir a porta da rua, entrou por ela a comadre. Ora, graças que o encontro, senhor doido de pedras. O Leonardo recuou dois passos. Naquele momento, assim como lhe aconteceu desde que saiu de casa de seu pai, nem lhe passava pela ideia que tivesse no mundo uma madrinha, um pai ou qualquer parente que fosse. Houve em todos um movimento de admiração e curiosidade, pois ninguém na casa conhecia a comadre. Tantas coisas havia feito a boa mulher que, afinal, soubera do ninho a que se acolhera o afilhado e, imediatamente, para lá se dirigira. Tendo entrado e dito aquelas primeiras palavras, queria logo depois seguir com uma grande exortação ao sobrinho, quando, tendo visto as duas velhas, assentou que era melhor dirigir-se a elas em primeiro lugar. Com efeito, dirigiu-se e entraram as três em conferência.